Araceli A muito tempo atrás, uma linda menina chamada Araceli logo cedo acordou, se arrumou e foi para a escola. Araceli era uma criança normal, como todas as outras. Adorava brincar e fazer desenhos de rosas amarelas. Ela dizia que as rosas são como as crianças, que precisam de amor, carinho e cuidado. E assim como a rosa que ela costumava desenhar, são delicadas e lindas. No final da aula, daquele mesmo dia, um homem estranho foi buscar Araceli na escola e a levou para um lugar que a menina não conhecia. Como ela não tinha voltado para casa, seu pai ficou muito preocupado e então teve uma ideia. Araceli tinha um cachorrinho, que sempre estava com ela. E ele também estava muito triste porque ela não aparecia. E junto com o papai de Araceli, foram colar fotos da menina pelas ruas da cidade, para ver se alguém tinha visto a menina e sabia onde ela estava. Infelizmente, de nada adiantou. Ninguém tinha visto a menina e não sabia de nada do que estava acontecendo. E cada dia que passava, o cachorrinho ficava mais triste. Certo dia, um passarinho apareceu para o cachorrinho e falou. A menina Araceli não está bem. Dois homens, muito malvados, fizeram dodói nela. Eles machucaram tanto a menina, que agora ela está morando com o papai do céu. Esses homens malvados, fizeram coisas com Araceli, que nenhuma criança merece sofrer. Então, o passarinho levou o cachorrinho até onde estava o corpinho de Araceli. Ele reconheceu pelo seu cheiro. Ela estava em um lugar bem estranho e escondido. Por isso, ninguém a encontrava. Todo mundo tem que proteger as crianças, para que os homens maus não façam mais dodói nas outras, como fizeram com Araceli. E que para isso, as crianças têm que sempre contar tudo o que acontece com elas a seus pais, ou as pessoas que elas amam. Não pode ficar calado quando acontecer ou ver alguma coisa. Durante o ano, tem um dia especial que se comemora o dia de proteção às crianças e adolescentes, que é o dia 18 de maio, dia em que Araceli foi morar no céu, para que todo mundo lembre de cuidar e proteger as crianças e adolescentes, que são as rosas amarelas que papai do céu criou. Música 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 Amém.